A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, USP de Piracicaba, realiza de 16 a 19 de novembro, aqui na cidade de São Pedro, o segundo simpósio internacional sobre qualidade e conservação de forragem. O diretor da escola, o professor José Vicente Caixeta Filho, fala sobre a representatividade e a importância internacional conquistados pelo evento. A Exalc tem uma série de áreas tradicionais bem consolidadas e com certeza o Departamento de Esotecnia abriga uma série dessas áreas. E o reconhecimento internacional acaba coroando um esforço muito importante, principalmente de pesquisa, nessa área tão importante para o país e para o mundo como um todo, de qualidade e conservação de forragens.